Forte, baixa outra vez. 8 horas e 51 minutos, mais de 80 mil portugueses sofrem de cancro coloretal. Este é o segundo cancro de maior incidência na Europa e também no nosso país. Em todo o mundo estima-se que exista um novo caso de cancro coloretal a cada 30 segundos e uma morte a cada minuto. Hoje celebra-se o Dia Nacional do Cancro Digestivo.